Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Olha, há uma declaração na Bíblia, Israel falando Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Aí eles comentam alguma coisa Eu queria que você colocasse na sua vida Se não fosse o Senhor que tem estado ao seu lado Talvez você não estivesse aqui Eu não estivesse Quantas vezes já aconteceram coisas Que poderiam ter nos levado embora Mas Deus nunca nos deixou Ele diz na Bíblia Que quem nos atraiu concorda de amor E hoje certamente Ele vai abençoar Não vão fazer uma oração agora A palavra vai ser boa Deus vai iluminar você Curve a cabeça e feche os olhos Pai, eu oro por esse povo que aqui veio Aqueles que estão chegando Isso que estão em casa, Pai Que estão assistindo pela TV, Pai Que estão também ouvindo pela nossa rádio Em qualquer lugar do mundo agora Que estão ligados conosco Oh meu Deus, abra o entendimento de cada um de nós Permita-nos, oh Deus, te conhecer melhor E opera a nossa vida como o Senhor sempre faz Que hoje seja um dia de grande resposta celestial Que seja um dia de grande manifestação do teu poder Que hoje, meu Deus, a gente entenda a tua vontade O teu poder e que o Senhor venha fazer uma obra Que só o Senhor poderia fazer Pois Pai, eu estou unido agora com essa pessoa Eu repreendo todo o mal da vida dela Que está aqui, está em casa Eu agora abençoo essa vida Para ela entender a tua palavra Eu suplico por essa luz Oh meu Deus amado Venha abençoar em nome de Jesus de Nazaré E você diz, amém Eu creio Então pode sentar em nome de Jesus Que hoje ele marcou um dia de bênçãos para nós Deixa eu dar para você um recado Que está aqui no salmo de número 119 Eu vou terminar hoje um estudo Do versículo 41 Até o versículo 48 Que são exatamente oito versículos E dois deles eu ainda não falei Então os outros eu vou ler assim Mais rapidamente Para depois então você entender O que Deus vai fazer E Deus poder abençoar você Está escrito assim, olha Venham também sobre mim As tuas misericórdias, oh Senhor E a tua salvação segundo a tua palavra Então ele estava pedindo primeiro Pelos preceitos de Deus Que ele queria conhecer Tem gente que corre dos mandamentos de Deus Nunca faça isso Os mandamentos de Deus foram dados Para a gente observar Porque nos trazem sabedoria Eles nos dão entendimento O cristão que não quer obedecer ao que Deus fala E principalmente quando Deus abre o entendimento dele Ele sabe que aquilo chocou Quanto alguma coisa que ele pensava ou fazia Essa pessoa vai ficar sem entendimento Sem sabedoria É quando você obedece a Deus Ele falou, você sentiu, olhou na palavra É verdade Pai, hoje eu faço um pacto contigo Eu não vou aceitar esse mal na minha vida De jeito algum Naquele momento que você faz isso Vem para você uma sabedoria Vem um entendimento que você não tinha Aí o salmista começou no versículo anterior Este que tenho desejado os teus preceitos E fica por tua justiça Aí ele falou Venham também Esse também quer dizer sobre mim As tuas misericórdias Ele queria os preceitos Mas não só servir Fazer por onde Não ser oprimido pelo maligno Ele queria as misericórdias de Deus Que são a causa De nós não sermos consumidos É aquele olhar piedoso de Deus Em que o seu Deus olha para mim Para você E mesmo que a gente esteja no vermelho Ele releva Não que ele faz de conta Que não viu não Ele estica a paciência dele Para você um dia se concluir Pai Eu estou errando Eu estou pecando Eu paro hoje Porque o testemunho dele incomoda Quando incomoda A gente sabe Que não deve Continuar Aí o salmista diz Venham também Sobre mim As tuas misericórdias Ó Senhor E a tua salvação E ele disse aqui Uma coisa que é certa Segundo a tua palavra Deus não faz nada Fora da palavra dele Estou resumindo Essa palavra que eu já dei Assim terei que responder Ao que me afronta Se você não tiver Os preceitos de Deus Que são as regras Da Bíblia São pequenos mandamentos E os grandes Logicamente também Você não vai ter Sabedoria e entendimento Se a misericórdia do Senhor Não vier para você E a salvação de Deus Que vem pela palavra E outras palavras Você tem que Todos tem que ser Estudantes da Bíblia Sagrada Não precisa estudar muito não Você tem a Bíblia Você que está começando agora Abra no livro de Salmos Lê ali um, dois, três, versículos Até entender Ou nos Evangelhos Com o tempo Você vai ficar meio faminto Pela palavra Que ela é uma comida Tão gostosa Que eu sei que é mais Poxa, eu quero uma palavra de Deus E é bom quando Todo dia Ele dá o pão nosso Para você de cada dia Quer dizer Não é de vez em quando Uma vez por mês, não Dá-nos hoje O nosso pão Quer dizer O pão nosso de cada dia Então ele vai dar Esse pão para você Para você ser iluminado Então diz aqui Claramente Assim terei que responder Ao que me afronta Quem é que lhe afronta É o inimigo Que põe Um problema Diante de você Coloca uma doença Inventa um falso Começa a te perseguir Aí você tem que Responder Repreender Ter poder Mas se você Fazer essas coisas Não consegue E diz assim Mais assim Olha Pois confio Na tua palavra Quem confia Na palavra De Deus Vai ter O que responder Porque está obedecendo Quem não obedece Não confia Quando você confia Você obedece Continua falando E De minha boca Não tires Nunca De toda A palavra De verdade Nunca De de todo Uns pouquinho Deus pode tirar Mas por que Ele tira Porque você está Desviando E se ele não tirar Você continua achando Que ele está provando Aí você se sente No deserto Deus Não estou entendendo A tua palavra Eu não falo mais contigo Já não sinto a tua presença Eu orava E me emocionava Chorava Hoje eu estou Uma máquina Aí você Ah É porque A palavra de Deus Está rara E está rara Porque as minhas Iniquidades Estão sendo Estão fazendo Ofensas a Deus Então ele está me dando Uma repreensão Aí você volta Para a palavra Quer dizer Da sua boca Que você vai confessar Vai ter aquela palavra Exata No momento exato De minha boca Nunca tires Nunca Não tires Nunca De toda A palavra De verdade Pois me Atenha Aos teus Juízos Então O salmista Está dizendo Agora que ele Se atinha Ao juízo de Deus Ele ficava Junto Ele não Abandonava Aquilo que Deus Declarava O mandamento De Deus É um juízo Para nós É uma sentença O poder de Deus Vem e opera Então ele diz Eu atenho Aos teus juízos Continua Tudo eu já dei Tem que ser rapidinho Depois eu vou entrar Em matéria nova Aqui Assim Observarei De contínua A tua lei Só assim Que se observa Não é uma coisa Que você faz Querendo não Mas não tem jeito Você pode Sem ajuda de Deus Pegar a Bíblia Ficar até meio enjoado De ler Você não entende nada A mente fica confusa Quando Deus está Abençoando Você entende tudo Nossa Que palavra bonita Ô meu Deus Dá uma mensagem Para o teu servo Na hora Às vezes A gente é pastor Vou pregar Sexta-feira Em tal lugar Deus me dá Uma palavra Eu abro a Bíblia Nossa Que palavra bonita Marco ali Estudo Quando chego lá Deus abençoa Poderosamente Assim Observarei De contínua A tua lei Para sempre E eternamente Continuando E andarei Em liberdade Pois busquei Os teus preceitos Está vendo Os preceitos Anterior Você buscou Deus deu Você anda em liberdade E se eu não buscar Não anda Está sempre oprimido Chateado Quando tudo está bem Em casa Cria uma confusão No trabalho Cria uma confusão E você A carteira Está lá De assinatura Admitido Demitido Admitido Demitido Outro empregador Mas por que tanto assim Você tem até que Conforçar a barra E contar uma historinha Que não é verdade Quer dizer Ou como tem um amigo Que tem 12 carteiras profissionais Para o empregador Não perguntar E tirar outra Ah eu perdi Agora Só dava o último emprego Dei lá Contava o negócio Quer dizer Não é bem Isso não é bom fazer E andarei em liberdade Pois busquei Os teus preceitos Busque-os E você vai andar em liberdade Também falarei Dos teus testemunhos Perante os reis E não me envergonharei Quer dizer Você não vai ter vergonha Tem cristão Que morre de vergonha Se ele tiver que pegar a bíblia E vir para a igreja Não Ele põe numa pasta Vem direitinho Você é vendedor Anda com a 007 E outra pasta É que eu gosto Está escondendo a bíblia Eu já tenho contado aqui Que eu tinha prazer Quando era jovem Sentava no ônibus O pessoal está na janela Homem ou mulher A pouco interessava Eu abria a bíblia E lia assim Estava evangelizando Pessoal Ou eu estava na janela Já lia do lado de cá Assim Eu lia sempre essa parte aqui Para a pessoa Ler do outro É uma tática boa Meu irmão Então o bom É você não se envergonhar O que? De dar o testemunho de Deus Também falarei Do seu testemunho Perante reis E nós estamos Cheios de reis Aqui no mundo Rei do comércio Rei na indústria Rei no mundo artístico São pessoas que se consideram Melhores do que as outras Que tem uma verdadeira mente Você para se dar bem No comércio Você tem que ser um crânio Pessoa que é simples Não se dá Tudo tem a sua lei Você para jogar bola Não bate só aquele chute Chutar não Não você fica Igual perna de pau Correndo aí Até para fazer Aquelas embaixadinhas Tem uma regra A bola tem que ficar Jogando para cá Eu estava observando Um dia desse Uma pessoa fazer A gente pega Faz assim Quer que ela volta Eu não volto Você tem que fazer um efeito Que ela fica voltando Fica só ali Então tudo tem uma regra No comércio Não é coisa Para fazer uma poesia Tenta escrever uma poesia Não tem inspiração Tudo tem um jeito Aí Deus vai dando Esse jeito para você E você vai vencer Também falarei Do teu testemunho Perante os eis E esses eis Precisam ouvir E não me envergonharei Jamais pessoal Age o que houver Seja firme Fala o que Deus tem feito Sem brigar E se a pessoa ofender Amigo Estou te dando um recado Se você não quer Passe bem Mas deixa que vai Outras vezes Você tem que esperar O momento certo Tem gente que só ouve Soltando tudo para fora E briga e briga Quando terminar Mas a Bíblia diz assim Aí aquela palavra inspirada Abra o entendimento Agora a matéria é nova Já vimos o que eu tenho dado aqui Versículo agora 47 E Alegrar-me-ei Em teus mandamentos Que eu amo O salmista não esqueceu De falar para Deus O que é amar os mandamentos? É tê-los e os cumprir Agora ele está dizendo Eu vou me alegrar Nesses mandamentos E ter uma alegria Que você perde Se você não cumprir Cumprir só como O boi O jumento Que carrega a carga Ou o boi Que faz lá O trabalho Na roça lá Não adianta Você tem que cumprir Com inteligência Observando Aí você se alegra Com o tempo Você vai descobrir Que é muito melhor Mas isso é só com o tempo O prazer Na palavra de Deus Qualquer outro prazer No mundo Tem gente Não, não Eu sou de Deus Mas eu também quero me divertir Aí tem uns que vão até para discoteca Outras coisas mais Uma vez eu estava conversando Eu a dona Madalena E um amigo Lá no Rio de Janeiro Aí conversando Ele falou assim Olha Nesse carnaval Ele é de igreja Vou chamar de José Nesse carnaval Eu fui lá para o sírio Libanês Que é um clube lá Olha Mas eu cantei Pulei Dancei Ela falou assim Você fez isso? Ué Também sou filho de Deus Nossa Um erro após Outro erro Mas sabe porquê? Mas verdade verdadeira Não estou inventando História não O dia que eu encontrar A dona Madalena Você pode perguntar Que amigo foi esse? Ela vai mudar também Para José Para não dar o nome Mas talvez ela fale direto Foi mais com ela Fiquei observando E eu não tinha Para de rir no negócio Estava lá também Sou filho de Deus Não está E alegramei Em teus mandamentos Que eu amo Ele não tem alegria Porque quando você ama Você sabe O que eu mais gosto? É quando vê um milagre Daqueles grandes Que Deus fez Olha É uma alegria Que a lágrima chega a descer Foi Jesus Só está comigo Só está me usando Só é bom Só fez a maravilha Você vai ver daqui Um pouquinho de testemunho Lá em Porto Alegre O homem com 85 anos Foi curado Você vai ver o show Que ele vai dar Daqui a pouquinho Eu vou mostrar para você Agora para terminar Essa parte aqui E depois eu ainda tenho Uma partezinha para falar Com você De outra mensagem Também levantarei As minhas mãos Para os teus mandamentos Saudando os mandamentos Não escondendo a mão Nossa Deus também tem Cada coisa Que quer que eu faça Eu não aguento Ô filho de Deus Faça Faça Por exemplo Deus chama uma pessoa Para ser patrocinadora Ele nunca vai mentir Está lá em 2 Coríntios 9 e 10 Aquele que dá semente Ao que semele Dá semente Mas ele não é pão duro não Ele dá em excesso Vamos dizer Quem fala com você Que você vai dar 200 reais por mês 300 mais Ou só 150 ou 100 Você assume O que ele falou Deus Me dê as condições Que eu vou E você vai descobrir Que ele não conta Na moedinha não 150 149 E 50 150 Aí está a quantia Não Ele dá mais E ele diz Aquele que dá semente Ao que semeia Ele não come Ele planta Ele diz assim E pão para comer Que é a revelação Da palavra Nisso aí Você pode ter uma revelação Do mundo comercial Nossa Eu vou fazer agora Uma coisa grande E pão para comer Também Multiplicará A vossa sementeira E aumentará Os frutos Da sua justiça Da vossa justiça Que são as respostas Às outras orações Aí nós chegamos Aqui agora Fernandes Cadê você em nome de Jesus? Estou vendo Está só anotando aí Fernandes Isso é bom E agora O que a gente vai cantar Homem de Deus? Posso cantar Uma do sexto CD? Posso? Não, não Do sétimo No quinto Amém O pessoal vai até pensar Que eu sou aquele Assim Não Tem só do CD tal Qual tem lá no sexto? Tem uma canção Do sexto CD Deu para o senhor Uma canção muito alegre Louvo sim Que o nosso negócio É com Jesus Ninguém pode abalar Nossa fé É fixar os olhos nele Nosso negócio é com quem? Com Jesus Com Jesus Vamos dar para Jesus Ou Jesus Uma linda salva de palmas Glória Joga na palma da mão gente Deixe que pense que falem Nosso negócio é com Jesus Vida Meu negócio Fala assim É com Jesus É com ele aí E é um bom negócio Hein gente É um negócio Do alto Olha aí Deixe que pense Que fala de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou abalar minha fé O negócio é com Deus E com Jesus De Nazaré É Deus que pensa Que fala de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou abalar minha fé O cuidado é Jesus De Nazaré Não me canso De falar pro mundo ouvir Tô apaixonado Por alguém especial Olhou pra mim E disse que eu era O tal O tal O tal Lavou Limpou Tirou minha sujeira E me resgatou Nova criatura sou Por isso eu declaro amor Ao meu Senhor Parece que adora O louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Eu canto O louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Não deixe que pense Que falem de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou abalar minha fé Meu negócio é com Deus E com Jesus De Nazaré É Deixe que pense Que falem de mim O que quiserem Nada pode me deter Ou abalar minha fé Todo dado em Jesus E de Nazaré Venha Jesus Cristo adorar Deu a sua vida Para nos salvar Garantiu a salvação No céu Vamos morar Perdoou nossa maldade Nossa culpa E nos libertou Aleluia Glória a Deus Hoje livre sou Por isso eu declaro Amor ao meu Senhor E agora Louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Eu canto Louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Levanta essa mão Pra Jesus aí Diga Glória Diga Meu negócio É com o Senhor Olha Olha pro irmão O Senhor É um bom negócio Vai nessa Porque Jesus é demais Mais uma vez Louvo Ele vai Louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Eu canto Louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Eu canto Louvo Adoro o teu nome sim Tu és tudo para mim Ninguém mostrou amor Maior que por mim Diga assim Muito obrigado Jesus Diga eu Te louvarei Continuamente Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Fernandes Olha Vamos ver agora A reunião lá de Porto Alegre Você vai ver o velhinho De oito Velhinho não O garotinho de oitenta e cinco anos Ou de trinta e cinco Né Só ensinando ele chutar cinquenta Para lá Ele cai para trinta e cinco Eu chutei cinquenta Já estou só com vinte Então roda Porto Alegre Para mim Em nome de Jesus É preciso estar atento A voz de Deus Porto Alegre aprende Que podemos ouvi-la Entendendo a palavra E aqui está a saída Para os seus problemas Aqui está a cura Para o seu casamento Que está a ponto De ser dissolvido Aqui está a prosperidade Que você precisa Aqui está a realização Do plano divino Para a sua vida E falando em realização Esse Senhor vibra muito Ao ver o que Jesus fez Na vida dele Como é que é o seu nome? Nelson Nelson, você está tão feliz Por que, homem? Eu não estou Nasceu de novo Agora, Nelson Qual é a sua idade? Oitenta e cinco Agora, Nelson Oitenta e cinco O que você sofria, Nelson? O que você sofria, Nelson? O que você sofria, Nelson? Os pés não tinham mais vida Não tinha mais vida? É, formigueiro, turvente Como é que você andava Com essa perna, Anderson? Eu levantava de manhã Eu não podia caminhar Tinha que ficar meia hora Para ter vida E agora, Nelson? Eu caminhava às vezes Uma quadra Tinha que parar Não podia caminhar mais Eu ia assim Assim, desse jeito Assim E agora, como é que você vai? Aqui, ó Olha que coisa linda, pessoal Oitenta e cinco, pessoal Olha, olha, Nelson Curou a coluna também O médico falou Que o sangue não funcionava mais Não tinha mais circulação Não tinha? É Quanto mais eu caminhava Uma quadra Tinha que parar Uns 15 minutos Nelson, caminha livre agora Caminha livre aqui, Nelson Caminha livre É, glória a Deus Para quem não andava Nem um quarteirão O seu Nelson Está mais do que curado E os testemunhos Continuam Eu fiz uma cirurgia Botei uma prótese Na perna Quanto tempo? Faz 14 anos 14 anos E aí Agora Estava prejudicando a outra A outra Estava com problema Por causa Estava forçando ela E agora Graças a Deus Eu estou curada Doía muito Como é que você andava De muleta? Põe pra mim Imita direitinho Como é que você andava? Assim Agora põe a muleta No ombro Nelly de Jesus Anda Filha de Deus Anda Que coisa linda Eu tinha Há 6 anos Osteoporose No joelho Com a cartilagem Gaston E tal Como é que você andava? Osso Osso com osso E como é que você andava? Arrastando a perna Imita pra nós aqui Imita Assim Paulo, anda normal Agora é Paulo Eu sofria também De osso com porose De desgaste no joelho Quanto tempo? Uns 15 anos 15 anos Como é que você estava andando? Assim ó Agora anda normal Normal ou não viu? Anda Sofria dos Dois joelhos E as pernas E até o tornozelo Embaixo Quanto tempo? Faz desde 92 Está com 26 anos É Entrando agora Eu era caminhoneiro Com um pneu de aterro Ia subir em cima da minha perna Eu tinha que chamar meu irmão Para só debriar o caminhão Aí desceu Eu fiquei uns 10 dias Pinchado Com desenho da borracha Lá para cá Você perdeu a saúde na perna Não, volta e meia Eu tinha que ir no hospital E a amuleta Por que? Você tinha que andar com ela Eu não me afirmava Então imita como é que você andava Não ir com ela Imita Até com duas Eu andava Até com duas Agora põe ela no ombro aí Norberto Jesus Vai para casa Norberto Vai para casa Que Deus está te curando Homem Irmãos Só Jesus faz esse show Esse é o verdadeiro show da fé Esse é o espetáculo de maravilhas Que você pode viver Basta crer em Jesus Vamos aplaudir a Jesus Mas irmãos A boa notícia Que o que Deus faz Não é só para a gente observar Não, é para a gente experimentar Onde está a sua dificuldade? O missionário Ele não tem saúde É aqui, é colar Vamos crer no Senhor Vamos fazer essa oração do Salmo ali 119 Começando no versículo 40 Para a gente aprender tudo Que Deus tem para nós Depois você estuda ele em casa Vamos agora terminar outro estudo também Que está na primeira carta de Pedro Capítulo 5 Nós já lemos aqui várias partes E tem um versículo que você conhece De cor e salteado Que eu já falei dele várias partes Várias vezes também Não dá para ler tudo Porque o tempo aqui é escasso Eu já vou começar nesse versículo E mais dois versículos Que vão abrir o seu entendimento Aqui o apóstolo Pedro Fala para mim e para você Por ordem de Deus É Deus lhe advertindo Se você fizer isso Tem recompensa Ele fala assim Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar Ser sobra é ser aquela pessoa inteligente Aquela pessoa que vigia Que observa Ser de sobres Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Ele nunca é amigo da gente Ele anda ao nosso derredor Anda em derredor Bramando como leão Quando o leão está precisando de comida Buscando a quem possa tragar E ele oferece Ele é um negociante A Jesus Ele veio e ofereceu Ah, se tu és o filho de Deus Olha a sugestão Depois de 40 dias de jejum Manda que essas pedras Se transformes em pães Se Jesus tivesse Sequer meditado Ele teria caído Era só ele assim Puxa vida 40 dias sem comer Aqui nesse deserto Eu tenho poder Eu criei todas as coisas Eu posso fazer daquela pedra ali Um pão francês Aquele pão Que tostadinho Quentinho Que eu ponho uma manteiguinha Ele não pensou Tem gente que pensa Passa uma pessoa ali Agradável Ele é casado Ela é casada Nossa Que porcaria Porcaria como? Que eu tenho em casa Não pode Isso é demônio Se Jesus tivesse Não Pão francês Eu gosto do italiano Aquela casca dura Ou aquele árabe E por aí fora vai Não Ele não olhou De cara e repreendeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Sai da boca de Deus Pega a sabedoria Aprenda o que Deus fala E você vai ter como responder Buscando Ele está buscando A quem possa tragar O que eu faço com ele? Ao qual resistir firme Na fé Tem que resistir Meu irmão Tem gente que está aqui Está na pior fase Da sua Da vida dele Ou dela A tentação violenta Porque você está meditando O que o diabo fala Está vendo o pão francês Na pedra ali Ou o pão inglês Ou sei lá O pão do inferno Melhor dizendo Não Eu não vou obedecer o diabo Está amarrado em nome de Jesus Eu não aceito Então você vai resistir A ele firme na fé Porque está escrito E você manda a tijolada Sobre o bicho aí Sabendo que as mesmas aflições Ou tentações Se cumprem entre vossos irmãos No mundo Estão se cumprindo Então eu não vou aceitar isso Aí se você não aceitar Vem o final agora Que eu quero parar Nesse versículo E o Deus de toda a graça Tudo quanto é obra boa Que acontece no mundo Qualquer bondade Vem do Senhor Deus Ele é o Deus de toda a graça Qualquer coisa que você precise Em qualquer parte da sua vida Física, emocional, conjugal Qualquer situação Toda a graça vem de Deus E o Deus de toda a graça Que em Cristo Jesus Vos chamou A sua eterna glória Preste atenção Nós não fomos chamados Só para pertencer à igreja Como se aqui fosse Torcida de futebol Um é corotiano Outro é São Paulino Outro é isso É flamenguista Não, não Nós fomos todos chamados A eterna graça de Deus Que chamou A sua eterna glória Nós não fomos chamados Aqui é um período só Que nós estamos passando Enquanto o nosso período aqui termina Para aprender e provar Mas nós vamos pisar um dia Lá nos céus Onde nós vamos viver Na eterna glória de Deus Eterna significa Que nunca vai ter fim A diferença entre uma coisa Perpétua e eterna É que a perpétua tem início E tem fim A eterna não tem A glória não tem Nem início Nem fim Ela é o próprio Deus Na sua plenitude De revelação Então nós fomos chamados A eterna glória de Deus Vale trocar Por um ato de corrupção Por um pecado sujo Por qualquer outra coisa Não Eu não vou trocar Eu vou ficar firme E o Deus De toda a graça Que em Cristo Jesus O chamou A sua eterna glória Depois de haver Despadecido um pouco Privados De alguma coisa Que as vezes Deus tem que privar Porque senão Você se perde O homem O homem Sentir de homem Mulher Ele é fácil de ganhar Tem até uma brincadeira Que fala Por que que A Eva pegou o fruto E comeu Isso é brincadeira só Dizem que ela estava Olhando assim O diabo está vendo Como é que é bonito Come Não vou comer Não quero Deus proibiu Deus fosse você Comia Por que Olha Já fui conversar com ele Aí ele disse assim Porque se emagrece Pegou o ponto fraco Isso é brincadeira Que as pessoas fazem Na Bíblia não fala isso não Depois de havido Padecido um pouco Agora preste atenção Ele mesmo Vos aperfeiçoará Ô irmão Não tem jeito De ser diferente O próprio Deus Vai lhe aperfeiçoar Você vai ser perfeito Meu irmão Meu irmão Você pode ser o maior Fracasso hoje Deixa Deus lhe aperfeiçoar Você vai ter dignidade É forte essa palavra Ele mesmo Trabalho dele Pessoal Não vai mandar um anjo Que já seria o bastante Não Ele próprio Vai me aperfeiçoar Vai aperfeiçoar você Entrega o seu caminho Ô Senhor Confia nele Tudo que for necessário Demais Ele vai fazer por você Ele mesmo Os aperfeiçoará Tem mais Confirmará Você como filho dele Povo santo Fortificará E fortalecerá Vai te dar tanta força Que você vai ser um vencedor Deixa eu orar com você Pai Que coisa linda Pai Poder caminhar contigo Aprender contigo Viver contigo Ô meu Deus Desfrutar Dessa plenitude De bênção Que o Senhor Está nos oferecendo Vale a pena Padecer um pouco Ô Deus Prive-nos De tudo aquilo Que pode nos destruir Nos levar Para o pecado Nos levar Para a derrota Ô meu Deus Dai-nos A tua bênção E nós Ficamos felizes Porque tu mesmo Nos aperfeiçoará Em nome de Jesus Fica de pé Agora que eu vou orar Com você Todo mundo aqui Irmão Isso aqui vai ficar Cheio de bênção agora Bênção na alma No corpo Eu mandei Pedi para todo mundo Ficar de pé Que tem uns tímidos Que a pessoa está morrendo De dor E não fica em pé E depois é curado E não testemunha Mas Para que isso Ou está com a alma Toda triste Agora o Deus Já começou a mudar Pastor Jaime Vem cá Que eu vou orar Vou deixar o pastor Jaime Vou seguir minha viagem E ele vai continuar Com vocês Em nome de Jesus Eu vou estar com vocês No dia 17 Vai ser um sábado Vai ser um sábado 9, 14, 18 E domingo 18 Que é o termo da Santa Ceia Esse mês A Santa Ceia Foi marcada para 4, 11 e 18 Já expliquei Por causa do festival A pessoa viajando E nós queremos O nosso povo alimentar Nós não vamos permitir Que isso não se alimente Todos os meses É o segundo domingo Mas esse foi o primeiro Segundo e terceiro Domingo Curve a cabeça E feche os olhos Agora Pai O seu medo Nos aperfeiçoará Foi demais Pai Pai O senhor pode Aperfeiçoar Esse fico Que está estragado Agora Regenerando Essa vesícula Que está podrando Cheia de pedra Regenerando Esses índios Que murcharam Secaram Não tem mais nada Ah meu Deus Os faios de ossos secos Reviveram O senhor pode Reviver esses índios Agora O senhor pode Fazer tudo Que nós precisamos Pai Nós estamos Orando Agora Clamando E eu tenho Certeza Absoluta Que tu Senhor Irás operar Agora Pois eu agora Abençoo Todo esse povo Eu uso A autoridade Que o senhor me deu E eu expulso Agora e digo O espírito Da doença Da enfermidade Da perturbação Do sofrimento Do desemprego Da indecisão Espírito Da solteirice Vai saindo Dessa pessoa Agora Que eu estou Ordenando Em nome de Jesus Cristo Eu estou Mandando agora Manda meu irmão Agora Manda com fé Oh meu Deus Ouça a oração Dessa pessoa Ouça a oração Do pastor Jaime Ah pai Esse povo É aperfeiçoado Por ti Abençoado Curado Liberto Transformado Meu Deus Essa pessoa Recupera a autoestima Ela recupera a vontade De viver Nesta oração Neste momento Neste culto Ah esta é a hora Meu irmão Agora Minha fé está unida Com a sua fé E nós mandamos O mal embora Nós exigimos Saia da minha respiração Manda 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 na autoridade Manda no poder Que há no nome Que há no nome de Jesus Mas determine 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 a benção Agora Exigindo que o mal Vá embora Pai Eu uno a minha fé Com a fé desta pessoa Eu levanto a minha voz E digo ao mal Do alto da cabeça Veja o que Deus fez Meu irmão Deus está aqui O pastor Já precisava Dando uma ansiedade Tremendo Uma inquietação E estava com dor na cabeça Dor no braço Não estava levantando o braço Levante Estava dobrando a perna Vai Conte o testemunho Que é para a glória de Deus Amém? Quem pode ser agora Que o mal saiu Levante a mão Em nome de Jesus Conte Vamos ouvir Vai lá no meio Vai ter muita gente Ainda para dar testemunho Fala irmão O branco aqui Muito difícil Eu cheguei aqui E pedi oração Porque eu não aguentava Na meia quadra E agora subiu Estou respirando bem Glória a Deus Eu estou falando Da respiração Bem na oração Quem mais Em nome de Jesus Levante a mão Não deixa eu te contar não Você não dê De contar o testemunho A dor na cabeça Saiu Vai lá do outro lado Ele vai chegar lá E rapaz Esse carro vai dar o mundo Para chegar lá Esse foi bem Blanco Fale Dor no braço Muitos dias já E passou agora Não, não passou ainda Ué Eu perguntei Se eu perguntar Quem é alemão aqui Aí o alemão levanta o braço Perguntei Quem saiu a dor Fica aí firme Fica firme Deus está operando Quando sair A senhora levanta a mão Para contar Entendeu Se eu perguntar Quem está com dor agora Eu vou não Quem já saiu a dor Você come Vai lá Quem pode dizer Saiu Levante a mão Em nome de Jesus E se não é na fé dela Vai ser na minha Vai sair essa dor Em nome de Jesus Vai lá Sabe esse braço É que vai levantar Vai sair essa dor aí Pode levantar o braço É que vai sair Em nome de Jesus Quem mais pode contar agora Que está com a dor na nuca A dor na fronte Que saiu Levante a mão Em nome de Jesus Conta lá Não deixa eu te contar não Isso Deixa eu chegar aí Fala moça Estava com dor de cabeça Passou Passou Glória a Deus O pessoal está tímido aqui O pessoal da tarde O que houve? Duas pessoas Eu vou ouvir aqui No mínimo 15 pessoas Você vai ver só Tem duas Vai ter 13 Jesus é comigo Pode ter certeza É conosco Ele está com você Fala irmão Branco Dor na perna aqui Passou Amém Três Quem mais Em nome de Jesus Vai lá Dor no pé Passou Quatro Glória a Deus Quem mais Em nome de Jesus Levante a mão Deixa eu te contar não Estava com a dor no peito Mal estar Saiu Tem que contar Fala Vermelho lá atrás primeiro Dor na perna Amém Cinco Mal estar Que eu estava muito com mal estar Graças a Deus Eu fui embora Seis Fala O que foi que saiu Uma dor na perna Do lado esquerdo Que eu estava até Mancando um pouco Mas agora Saio Sete Glória a Deus Vermelho Joelho Oito Glória a Deus Vai ter que contar Vou chegar lá atrás Vai lá atrás Vai lá atrás Vai lá atrás Vai vamos chegar lá Oito Fala Estava com dor no dedo do pé Passou Nove Glória a Deus E a senhora Vai mexendo o braço Que eu olhei pela senhora Já agora Está passando Glória a Deus Amém Vai lá Quem mais Quando passar Passou Aí eu conto a senhora Por enquanto estou com oito ainda Quem mais Oito Oito Nove Então vai Levante a mão Quem mais Vai Passa por aqui Senhor Passa por aqui Passa por aqui Senhor Passa por aqui Senhor Passa por aqui Passa por aqui Vê se passou Agora mais alguém Vai em nome de Jesus Já estamos com nove Falamos quinze Mais alguém Estava com a dor na planta dos pés Lá Vai lá Estava queimando Dor no qualquer Tem que contar Em nome de Jesus Agora tem muita timidez Você quer ver alguma coisa Eu vou Eu vou Pega ali Depois eu vou Fazer uma coisa Não vai ter mais quinze Não vai ter vinte Você está doido Não estou maluco Mesmo por Jesus Fala Vermelho Desde ontem Com a dor na perna E no calcanhar Que eu vim mancando Hoje para a igreja E agora passou Em nome de Jesus Glória a Deus Lá na galeria Fala Pescoço Todo pescoço Amém Estamos com onze Eu falei que vai chegar a vinte Agora quer ver Não usa o microfone não Você tem que contar a verdade Saiu você tem que contar De quem já saiu a dor Que ainda não contou ainda Levante a moia Que eu vou contar Mais um Mais dois Treze Quem mais? Balança a mão por favor Para que eu veja Quatorze Aqui na minha direita Quem mais? Quinze Quem foi que levantou a mão lá atrás? Dezesseis aqui Dezessete Dezoito Dezoito Quem mais? Dezenove Quem mais? Lá atrás Balança a mão para que eu veja Vinte e vinte e um Já vi lá Vinte e um Tem muita gente tímida No nosso meio ainda Você viu que tem dez pessoas Agora que não contaram Sem o microfone Em nome de Jesus Mais alguém? Mais alguém? Ali no meio Amém Glória a Deus Amém Vinte e dois Teve mais alguém Em nome de Jesus Que ainda não contou? Ou fale agora Se cale para sempre? E a senhora Já saiu a dor? Já Saiu tudo? Então levanta o braço aí agora Levanta o seu braço Glória a Deus Amém Jesus é bom Pessoal Podem aplaudir o Senhor Jesus Vamos então para a novela da vida real Podem sentar Diretor Por favor Com vinte anos eu estava com uma filha Sem emprego Vida totalmente destruída Eu comecei a ficar com depressão O diabo colocou na minha cabeça Que a única saída Era o suicídio Só pensava em me matar Queria me matar Pensava da forma mais eficaz De se matar Então na minha família Tinha uma maldição hereditária Que teve duas pessoas Da minha família Que chegaram a se suicidar E aí eu fui ao médico Ele me recitou antidepressivo E eu li no antidepressivo Que se eu tomasse a mais Poderia ocorrer a morte Aí o que eu fiz? Então chegou a minha hora Mas aí na hora Que eu fui fazer Cometer o ato em si Minha filha chegou Minha filha na época Tinha um ano de idade Então Deus usou ela Para me ajudar Eu olhava para ela Eu falava Eu não posso me matar Como que eu vou me matar Como um bebê pequeno Ninguém vai cuidar com uma mãe Minha mãe por muitas vezes Eu peguei ela triste Algumas vezes Não sei se ela sabe Mas eu já vi ela chorando também Então Querendo ou não Isso afeta o filho, né? Ficava no canto Ficava sempre triste Sempre ausente, né? Passou um tempo Meu pai me convidou Para ir na Igreja da Graça Isso foi em 2002 No primeiro culto Que eu cheguei Eu entendi a palavra E falei Meu lugar é aqui Deus ele foi Removendo dela Esses pensamentos de morte Deus foi colocando No coração dela Ela deveria viver Quando eu procurei Obedecer a palavra Eu falei Ah, diabo Na minha vida Você não vai tocar Comecei a repreender Repreender Quando ele vinha Me tentar Eu falava Está repreendido Em nome de Jesus E eu me lembro Que Deus colocou em mim Em meu coração Para que eu tratasse Ela como amor Esse tratamento Com amor Mostraria para ela Como que ela deveria Na verdade Passar por esse processo De transformação Fortalecida pela palavra Ela decide parar Com os remédios Eu tive fé Eu joguei E continuei buscando Ia todos os dias Na igreja Nos cultos de libertação Eu entendi Que eu tinha que buscar Primeiro o reino de Deus E a sua justiça As outras coisas Mas seriam acrescentadas Não seria a minha vontade Seria a vontade de Deus Aprendi a ser dizimista Fiel Ser patrocinadora Aí Deus foi acrescentando Foi restaurando cada área Pastor da minha igreja Pastor Maurício Me ajudou muito E a benção chega Em 2002 eu fui liberta Nunca mais Veio aquelas opressões Aquela tristeza Tudo Deus supriu Todas as dificuldades As lutas que vieram Eu subi E enfrentar E vencer Cláudia se forma Em administração De empresas E passa a atuar Na área Eu estudei Eu me formei Na área Que eu queria Na obra Eu sou totalmente realizada Eu cuido de pessoas Com o mesmo problema Com a mesma consolação Que nós fomos consolados Nós consolamos a outros Graças a Deus A minha filha Hoje está com 17 anos Também fez a obra A gente tem muito De conversar uma com a outra Sabe Hoje eu percebo Que ela mudou muito Hoje ela já está Bem mais alegre Sorri muito também Nossa Brinca Demais assim comigo Não tem um momento assim Que a gente vê ela triste Ou algo assim Hoje graças a Deus Ela tornou-se Uma pessoa amável E hoje quem conversa Com a Cláudia Percebe nitidamente Essa grande transformação Que houve na vida dela A presença de Deus Preenche a minha vida O Espírito Santo de Deus Me levantou E a importância Que eu tenho no meu coração De obedecer a Deus Obedecer ao chamado Minha mãe é fiel Ela está patrocinando Ela sempre está ajudando Graças a Deus Hoje é uma pessoa Que está fazendo até planos Para o futuro Em nome de Jesus Deus está abençoando tudo Graças a Deus Hoje eu sou realizada Em tudo assim Eu posso dizer que A alegria do Senhor É a minha força Ele vos aperfeiçoará Essa é a obra de Deus Meu irmão E se você também Tem um chamado De ser um patrocinador Atenda Ser patrocinador Não é comprar a bênção de Deus É participar da obra de Deus É o que a Cláudia está fazendo Deus tem chamado você Eles vão passar agora Peça A maioria aqui 90% já é Os outros 10 Estão sendo tocados Mas se Deus toca Você aceite Mesmo que você não tenha condições Pega o boleto Preencha a parte de cima Destaque Me devolva Leve com você o boleto Não tem data de vencimento Não tem valor Pode ser 100, 200 Mais ou menos É o que Deus falar Deus não vai tirar nada seu Deus dá a pessoa Para a pessoa da igreja Quando tem o desejo Aceite Aqui a Maurício Você de casa Ligue 0 operadora 21 Telefone é 21 41 3510 0 operadora 11 3181 9022 Na internet Você também encontra lá Ongrace.com São Paulo tem mais um número 33525880 Ainda tem o whatsapp Que é o 219 6858 1951 Depois que a pessoa Tiver o boleto Ela vai ao banco Deposita Via autenticada Não jogue fora Traga aqui Ou qualquer igreja Nossa E a pessoa recebe A revista Graça Show da Fé Que vem com DVD de mensagem Se ela entregar Aqui Ela recebe aqui Pelos correios Sai pelos correios E o apelo Pessoal Quando a pessoa Não tiver o boleto Deposite na conta Da igreja Bradesco Agência 3378-2 Conta corrente 29315-6 Deixa eu responder A primeira pergunta Por favor Missionário A luz da palavra de Deus Algum procedimento Saudável Para que nós possamos Alcançar uma condição Financeira estável Fidelidade a Deus Ele diz Primeiro Samuel 2.30 Eu honro os que Me honra Honre a palavra de Deus Que você vai ver Nos seus dias Nas suas ofertas Naquele chamado Que Deus lhe dá E ele te honra também Segunda Missionário O demônio morre E agora pessoal Não Ele é criado Como é que ele é criado É espírito Né Entendendo Haverá condenação Entendendo Algumas Olha lá O fogo não apaga não Ele é espírito Queimará para sempre Como homem Ele é criado Em imagem semelhante de Deus O corpo do homem É sepultado Numa sepultura Né Ou cremado O que for Mas o espírito Ele é indestrutível Vamos abrir o coração Missionário Tenho um filho pequeno Que está prestes A entrar na fase escolar Porém O médico dele Diz que o melhor É não ir para a creche Por conta de possíveis doenças E outros problemas Já o pedagogo Junto com algumas outras pessoas Dizem que o ideal É colocá-lo logo Para ir se acostumando Meu marido e eu Estamos confusos Sem saber o que fazer Para o melhor De nosso filho Por favor Missionário Nos oriente Já passou o Jaime Agora pessoal Me colocaram no meio Viu Sou eu Como o senhor Já disse Quem me colocou Como juiz Não posso me colocar Como juiz No caso assim Pede uma terceira opinião Importante Pegar uma opinião De fora Mas faça isso Ore Deus vai lhe dirigir Pode ter certeza A bíblia diz claramente Entrega o teu caminho Ao senhor Confia nele E o mais Ele fará Então pega uma terceira opinião Talvez dá claro Da área e tudo E Deus vai te dar a direção Não fica confusa não Confie no senhor De todo o seu coração Vamos agora falar Da nossa TV Um momento Nossa TV Por favor Sou uma das primeiras assinantes Logo que surgiu aqui No Paraná Eu peguei Assinei Para mim É uma honra Meu Deus Ter essa TV em casa Porque tem me ajudado Bastante No momento de aflição Deus tem falado No meu coração Quando eu queria alguma coisa Eu estava aflita Eu ligava a TV E dizia Senhor fala comigo E daí sempre tinha uma palavra E Deus sempre foi trabalhando Dessa maneira Antes da nossa TV Eu era uma pessoa Muito angustiada Muito triste Eu não sabia o que fazer da vida Não sabia que rumo tomar E Deus fez a obra Quando eu comecei A ter entendimento da palavra Através da nossa TV Me ajudou bastante Eu venci muitas lutas Através do programa Show da Fé Eu estou feliz Realizada E agora a gente sabe Enfrentar os problemas E vencer Porque a nossa TV Está na minha casa Essa nossa TV É justamente isso É um trabalho Pessoal Dentro da família Porque a nossa TV É a TV por assinatura A TV por assinatura É aquela que a pessoa Faz a assinatura Recebe em casa Um equipamento O equipamento Fica lá Enquanto a pessoa É assinante Se você tem um chamado Ainda não tem a nossa TV Você pode pedir A programação para eles Aqui na igreja Por que entregamos Dentro da igreja Porque ela é extensão Da igreja Os quatro pacotes Tem 12 canais evangélicos O mais simples De 45 mil centavos Tem os canais obrigatórios E os canais evangélicos Como o canal da Bíblia O locutor lendo a Bíblia 24 horas para você O canal show da fé O missionário R.E.B. Soares Pregando Para você de hora em hora O canal aqui E engenharia Todos os cultos aqui da sede Pede a programação Preencha aqui embaixo O nome Telefone O horário que pode ligar E quando o pessoal ligar Você diz sim ou não Só confirma ou não Para eles Está bom Para mim pode levar A programação Se você nunca levou E tem o telefone aqui atrás Você mesmo liga Para a nossa TV A nossa TV é um modo De evangelizar a sua família E você de casa Zero operador Zero operadora 21 3265 5000 Zero operadora 11 3181 7027 E nossa TV .tv.br Levanta uma mão Por favor Pai Nós passamos um pouco Mas a programação Está na mão Do Senhor E eu dou a bênção Para esse povo Que está ligado Com a programação Com o dom da prosperidade Para todos Os que estão aqui Os que estão pela TV Pela rádio Pela internet Em nome de Jesus Todos digam amém E vamos aplaudir O rei dos reis Glória a Deus Agora pessoal Eu quero você de pé Para fazer um louvor Com vocês Vamos ficar de pé Agora que eu quero Fazer uma adoração Levar você Para o altar de Deus Quero você Se aproximando De Deus Agora Mas eu vou pedir A Deus Para renovar você Nesta unção Depois nós vamos ter Comunhão aqui na igreja Deus tem algo especial Os olhos fechados O coração bem aberto Aproxima-te de Deus Agora Meu Deus Eu quero essa igreja Vibrando contigo Eu quero agora Deus Aquele renovo Na mensagem Nós ouvimos Que o Senhor mesmo Irá nos aperfeiçoar Ajuda-nos então Oh Deus A ser sóbrios Vigilantes Não temer o inimigo Mesmo quando ele vem Ungindo como leão Se mostrando como forte Se mostrando como dono Do pedaço Nós temos que crer Que maior é o Senhor Que está em nós Oh Então agora Pai Venha ungir esse povo Com o óleo do teu Espírito Venha renovar O entendimento Dessa pessoa Venha fortalecê-la Para que ela leve Para a casa dela Deus Para os amigos Para os familiares A alegria que vem de ti Oh A salvação Que há em Cristo Que cada pessoa Neste lugar Seja uma testemunha Do teu Evangelho Ore Diga para ele Eis aqui Senhor Diga para ele Eu vim receber A tua força Diga para ele Eu vim receber O teu poder Diga para ele Eu vim receber Um renovo Senhor Oh Aleluia Eu quero você vibrando Mas você tem que chegar perto E dizer Deus me renova hoje Você tem que chegar mais perto E dizer Deus eu quero ser fortalecido Deus eu quero ser ungido agora Deus eu quero ser consagrado agora Deus eu quero ser aperfeiçoado Fala Abra tua boca Ele a encherá Oh A unção de poder Vem sobre você agora Glórias e glórias e glórias Jô canta Lama santa Lama turiça Lama cantoria Lama ma suria Maravilhoso 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 Deus Aleluia Aleluia Agora Agora É levantando a cabeça É pedindo alegria A alegria do Senhor É a nossa força Pedindo a unção Que vem de Deus Mas vencendo a sua timidez Vencendo o seu acanhamento Recebendo a força do alto Maravilhoso Poderoso Senhor Majestoso Enxuga as lágrimas Senhor Que este homem Vem derramar Que esta mulher Vem derramar Ajuda essa pessoa A cantar Ajuda essa pessoa A se soltar agora Liberar o coração Porque o Senhor diz Eis que estou A porta e barra Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei Ceiaei com ele E ele comigo Oh Aleluia Juremi canta O salamadurimala Se cantor O madalamama Assopra Senhor Oh Que é esse povo Senhor É dia de renovo É dia de comunhão De santidade De santificação Estamos no meio da santidade Sem ela Ninguém verá o Senhor Fala Senhor Santifica a minha vida Muda em mim O que tem que ser mudado Fala pra ele Tira de mim O que tem que ser tirado Acrescendo O que tem que ser acrescentado Mas eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Glórias e glórias e glórias Juremi canta O salamadurimala O salamadurimala O salamadurimala O salamadurimala Vai Você vai 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 Chega lá Meu irmão Acendo a perfeição Vai Vai caminhando Vai olhando para a frente Recebendo essa unção Recebendo essa força Recebendo esse poder Eu vou chegar lá Você vai chegar lá Vamos tomar posse De todas as bênçãos Aleluia 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 De oucanta A amassada A amadorice Estou caminhando Para chegar mais perto Mas Entre mim E a promessa Um deserto E eu Não vou Não vou parar De avançar Tem que avançar Tem que ir para a frente E a cada passo Aumenta o cansaço Olha o horizonte Lá do outro lado A promessa A palavra de Deus Não volta vazia Que estou a esperar Jesus amado Jesus querido E o Deus Que me trouxe Até aqui Me fará Prosseguir Eu vou chegar lá A palavra A palavra que me Manteve em pé Até ali Cessou na fé Olha aí Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Você também Vamos ver Eu vou avançando E não Penso em parar O choro dura só Até o sol raiar Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Eu já caminhei bastante Não dá pra voltar Estou quase chegando Eu vou adorar Eu vou chegar lá E o Deus Que me trouxe Até aqui E fará Prosseguir Fará Prosseguir Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá A palavra Que me Manteve em pé Aqui A palavra Que me Manteve em pé Aqui Ali Cessou na fé Ali Cessou na fé